Olá, está no ar o Revista TST com as principais notícias do Tribunal Superior do Trabalho. Veja os destaques desta edição. Empregada dos Correios, vítima de perseguição, obtém direito à indenização por dano moral. Segundo a profissional, o gestor da unidade arremanejava de distrito de entrega de correspondências com frequência e fazia cobranças que não eram direcionadas aos demais carteiros. Técnica de enfermagem beneficiária da justiça gratuita não deve pagar honorários advocatícios com valores obtidos em ação judicial. E no programa de hoje também vamos falar de acidentes de trabalho. Essas e outras notícias você confere agora no Revista TST. Começamos com um caso julgado pela sessão 2 de dissídios individuais do TST. Os ministros afastaram a anulação de reconhecimento de vínculo de emprego entre um motorista e uma transportadora do Rio Grande do Sul. Para a maioria do colegiado, Anderson, o caso não deve ser submetido à justiça comum porque não houve apresentação de contrato de transportador autônomo de carga. Vamos falar com o repórter Daniel Vazquez. Ele acompanhou o julgamento e traz os detalhes. Oi, Daniel. Oi, Luana. Oi, Anderson. A reclamação trabalhista que deu origem ao caso foi ajuizada pelo motorista em 2014. Na época, a Concórdia Logística Limitada foi condenada a anotar a carteira do trabalhador e a pagar as parcelas trabalhistas decorrentes da atividade exercida por ele. Porém, antes da fase de execução, que corresponde à etapa em que os créditos devem ser efetivamente pagos, a transportadora apresentou ação recisória na tentativa de anular a condenação. A empresa, que tem sede em Sapucaia do Sul, no Rio Grande do Sul, alegou que a condenação confirmada pelo Tribunal Regional do Trabalho da 4ª Região teria ignorado a Lei nº 11.442, de 2007, que dispõe sobre o transporte rodoviário de cargas. De acordo com o texto ainda em vigor, as relações decorrentes do contrato de transporte de cargas são sempre de natureza comercial, não caracterizando em nenhuma hipótese o vínculo de emprego. Já o parágrafo único que estava vigente à época estabelecia expressamente que o julgamento de ações relacionadas aos contratos do ramo seria de competência da Justiça comum. O relator na SDI 2 foi o ministro Sérgio Martins. Em decisão monocrática, ele havia acolhido a ação recisória e determinado a remessa do processo à Justiça comum. O ministro fundamentou a decisão com base na tese firmada pelo Supremo Tribunal Federal na ação declaratória de Constitucionalidade nº 48. O entendimento diz que, uma vez preenchidos os requisitos da Lei nº 11.442, está configurado o vínculo comercial e afastado o vínculo trabalhista. Eu, particularmente, acho que a competência é nossa. Porque a questão vai ser examinar a prova entre o prestador e o tomador de serviço. Mas, diante da decisão do Supremo, que reconheceu a constitucionalidade da Lei nº 11.442, 07, na ADC 48 e também de uma decisão do ministro Barroso, a minha conclusão a esse caso específico é conhecer do agravo e negar provimento nesse sentido. Mas, em julgamento de agravo apresentado pelo motorista, prevaleceu o voto do ministro Amaury Rodrigues. Segundo ele, o caso apresenta uma distinção importante em relação ao entendimento do STF. O ministro explicou que, conforme o artigo 4º da Lei nº 11.442, a forma de prestação de serviço é definida pelo contrato celebrado entre a transportadora e o motorista, ou entre o dono ou embarcador da carga e a transportadora. No caso, porém, a empresa não apresentou o contrato. Se não há um contrato, como dizer que ele é um transportador autônomo de carga, se a lei mesmo exige um contrato de transportador autônomo de carga? Para o ministro, não é cabível que, em completo desvirtuamento dos critérios de definição de competência, A empresa, mediante singela alegação, escolha o ramo do poder judiciário que decidirá a pretensão do autor. De acordo com a teoria da asserção, é preciso, a competência se define pelo pedido e pela causa de pedir, e existem incontáveis decisões do Supremo Tribunal Federal nesse sentido, definindo o que é a pedido e a causa de pedir que define a competência jurisdicional. E, digo mais, me parece que em todas as vênias é difícil entender que a competência para apreciar pedido de direitos trabalhistas vão para a Justiça comum, para a Justiça comum avaliar se é contrato de trabalho ou não. De forma nenhuma, essa competência para apreciar FGTS, horas extras, décimo terceiro e férias, seriam atribuídos à Justiça comum. O voto foi acompanhado pela maioria dos ministros da SDI 2 por não ter sido preenchido o requisito legal da apresentação do contrato. Fixado o precedente, ao Supremo cabe controlar a constitucionalidade do precedente, porque senão há uma sobreposição do Supremo sobre o TST ou sobre o STJ quando ele passa a interpretar a lei federal ou a legislação do trabalho à luz da Constituição Federal ou à interpretação conforme. Ou seja, cabe a esta corte fazer a interpretação conforme. O tempo inteiro nós temos essa preocupação de sermos cuidadosos com a decisão do Supremo. Mas nesse caso eu vou acompanhar a diferença do ministro da Mauri exatamente por entender que nesse caso aqui não há contrato e aí nós não estaríamos descumprindo sequer a decisão do Supremo Tribunal Federal. Ficaram vencidos os ministros Sérgio Martins e Aloysio Correa da Veiga. Após a decisão, a empresa entrou com embargos declaratórios que ainda não foram julgados. Luana Anderson, eu volto com vocês. Ok, Daniel, muito obrigado pelas informações. Bom trabalho para você. E olha só que legal, o TST terá programação especial para celebrar os 80 anos da Consolidação das Leis do Trabalho, a CLT. Pois é, Anderson, a história e os futuros desafios da legislação trabalhista vão ser abordados durante vários eventos. Para começar, em 3 de maio, às 7 horas da noite, o Tribunal vai realizar uma sessão solene com a presença de autoridades dos três poderes. Se você tiver interesse em participar presencialmente, basta preencher o formulário disponível no QR Code que aparece aqui na tela. E depois do intervalo, a empregada dos Correios vítima de perseguição obtém direito à indenização por dano moral. A gente volta daqui a pouco. Estamos de volta com Revista TST. Fique agora com os destaques das turmas do Tribunal. A terceira turma do TST entendeu que uma técnica de enfermagem não deve pagar honorários advocatícios com valores obtidos em ação judicial. O colegiado levou em conta, entre outros aspectos, o fato de a trabalhadora ser beneficiária da justiça gratuita. Na reclamação trabalhista, a técnica de enfermagem pediu o pagamento de diversas parcelas, como adicional de insalubridade, horas extras e indenização por assédio moral. Com o atendimento apenas parcial dos pedidos, o juízo de primeiro grau determinou que a autora da ação pagasse os honorários sucubenciais, que são aqueles devidos pela parte perdedora em relação às parcelas negadas na ação. Como a empregada era beneficiária da justiça gratuita, foi determinada a utilização de valores obtidos no mesmo processo ou em outros para quitar o débito. A decisão teve como base o artigo 790-B da Consolidação das Leis do Trabalho, introduzido pela Reforma Trabalhista. O dispositivo diz que a responsabilidade pelo pagamento dos honorários é da parte que perdeu o processo, ainda que beneficiária da justiça gratuita. O Tribunal Regional do Trabalho da Terceira Região, em Minas Gerais, manteve a sentença. A profissional recorreu ao Tribunal Superior do Trabalho. O relator do caso na terceira turma foi o ministro Maurício Godinho Delgado. Ele considerou que a norma, ao admitir a utilização dos créditos obtidos na mesma ação ou em outras, cria um mecanismo fictício de perda da condição de hipossuficiência incompatível com a ordem constitucional. Para o relator, a extensão da responsabilidade pelo pagamento dos honorários a beneficiários da justiça gratuita compromete de forma significativa os direitos fundamentais de acesso à justiça e à própria justiça gratuita. E isso poderia prejudicar a subsistência da pessoa considerada hipossuficiente. A negociação coletiva tem esse poder? A nosso juízo não tem. Felizmente, temos uma Constituição, temos várias convenções internacionais, temos várias declarações internacionais que afirmam que a pessoa humana é o centro da ordem jurídica no novo constitucionalismo. Se é o centro, naturalmente a sua saúde não está à mercê de vontades superiores. Então, é a aplicação do princípio da adequação setorial negociada na sua adequada medida, na sua justa medida. Na avaliação do relator, os créditos judiciais recebidos em qualquer processo não são computáveis e não interferem na qualificação da trabalhadora como hipossuficiente. Assim, a aptidão financeira deve ser provada por meio da existência de outros recursos. O ministro também levou em conta a decisão do Supremo Tribunal Federal, que declarou inconstitucional a parte do dispositivo da CLT que admite a utilização dos créditos. Nesse sentido, a terceira turma afastou a possibilidade de utilização de créditos obtidos pela técnica de enfermagem para o pagamento de honorários advocatícios. No mesmo julgamento, o colegiado também condenou o hospital ao pagamento de horas extras e de 15% de honorários à ex-empregada. A decisão foi unânime. Ainda cabe recurso. Um portuário avulso que foi afastado do trabalho durante a pandemia da Covid-19, em razão da idade, não obteve direito ao pagamento de indenização. A quinta turma do TST entendeu que o órgão de gestão de mão de obra do Porto do Espírito Santo agiu corretamente ao seguir as determinações da medida provisória que tratou do enfrentamento da pandemia no setor portuário. A medida provisória nº 945, de 2020, estabelecia medidas especiais para a preservação das atividades portuárias, consideradas essenciais. A norma proibia o OGMO, órgão de gestão de mão de obra, de escalar avulsos em diversas situações, como idade igual ou superior a 60 anos ou comorbidades pré-existentes. Ainda conforme a MP, durante o impedimento de escalação, os avulsos teriam direito a uma indenização de 70% da média mensal recebida, desde que não fossem beneficiários do regime geral ou de regime próprio de previdência social. Na ação trabalhista, o portuário relatou que não tinha comorbidade, mas foi impedido de trabalhar ao completar 60 anos. Ele acrescentou que só pôde voltar a ser escalado após a conversão da lei, que aumentou a idade para 65 anos. Como ele já era aposentado, ficou sem receber a indenização durante o período em que não pôde ser escalado. Por isso, pediu a condenação do OGMO ao pagamento dos salários que receberia se não tivesse ficado afastado, além de indenização por danos morais. Em primeiro grau, o pedido foi negado. O Tribunal Regional do Trabalho da 17ª região no Espírito Santo manteve a sentença. O entendimento foi que os atos praticados na vigência da MP 945, antes da conversão em lei, continuam válidos, mesmo com a alteração posterior da idade. O caso chegou ao Tribunal Superior do Trabalho. O relator na quinta turma, ministro Breno Medeiros, não viu ilegalidade na medida e acrescentou que o objetivo da MP foi alcançar o maior número possível de beneficiários desassistidos. Com relação a essa situação, eu não vejo qualquer ilicitude nessa lei, nessa medida provisória, mesmo porque buscou não só o interesse daquela classe, no momento, mas de toda a sociedade brasileira, para evitar que essas pessoas também fossem contaminadas e tivessem sabedores que éramos que as pessoas acima de 60 anos, elas tinham maior possibilidade de desenvolver a comorbidade e vir ao óbito e estar ocupando um leito de UTI. Então, eu não vejo aí essa inconstitucionalidade. Em relação à alteração posterior dos critérios de idade estabelecidos pela MP, o ministro explicou que a norma não pode retroagir aos atos praticados regularmente na vigência do texto original. Lembrou ainda que a realidade pandêmica havia melhorado sutilmente no momento da conversão, permitindo o aumento da idade. Também de acordo com o ministro, não há discriminação arbitrária dos trabalhadores a vulsos idosos, pois o tratamento desigual se justificou pelo enquadramento das pessoas acima de 60 anos no grupo de risco da Covid-19. Por unanimidade, a quinta turma do TST negou o pedido do portuário. O profissional apresentou recurso extraordinário e embargos. E na segunda turma foi reconhecido o direito de uma carteira da empresa brasileira de correios e telégrafos à indenização por danos morais. Para o colegiado, ficou demonstrado que ela foi vítima de perseguição e de assédio porque se ausentava muito para acompanhar o filho com deficiência em sessões de tratamento. A repórter Michele Chiapa conta os detalhes dessa decisão para a gente. Oi, Michele. Olá, Anderson. Oi, Luana. A trabalhadora faz parte do quadro de carteiros da empresa desde 1997. Em 2005, o filho dela nasceu com uma má formação da coluna vertebral e da medula espinhal, além de hidrocefalia. Em razão dessa condição, a carteira precisava faltar ou se ausentar do trabalho para acompanhá-lo ao médico. Em algumas ocasiões, ela também chegava atrasada para iniciar o expediente. Embora o afastamento do serviço, nesses casos, fosse assegurado por norma coletiva, ela contou que as faltas e os atrasos geraram assédio por parte da chefia. Segundo a trabalhadora, o gestor da unidade a remanejava de distrito de entrega de correspondências com frequência e fazia cobranças que não eram direcionadas aos demais carteiros. Essa situação teria levado, inclusive, ao diagnóstico de ansiedade e de depressão. Outro elemento que, de acordo com a empregada, confirmava a perseguição foi que a empresa havia descontado dias de uma paralisação, sendo que a negociação coletiva havia proibido o abatimento dos dias parados. A empresa brasileira de Correios e Telégrafos alegou que a mudança de distrito ocorreu por interesse da empresa, para que todas as entregas fossem feitas. Na análise do caso, o juízo de primeiro grau julgou improcedente o pedido de indenização, porque não teria ficado configurado assédio ou perseguição. A sentença foi confirmada pelo Tribunal Regional do Trabalho da Primeira Região, no Rio de Janeiro, que acolheu apenas o pedido de devolução do valor dos dias de greve. No Tribunal Superior do Trabalho, a relatora do recurso da carteira, na segunda turma, foi a ministra Delaide Miranda Arantes. Ela entendeu que, ao contrário do que foi decidido pelo regional, houve sim perseguição e assédio, demonstrados pelo fato de a trabalhadora ter ficado um tempo sem distrito fixo. Após pedir vista do processo, a ministra Maria Helena Malman acompanhou o voto da relatora. Certamente a prestação do labor de carteiro em distrito fixo traz a facilidade e é menos oneroso a seu exercício. nada mais registrado no acordo que a reclamante tem um filho doente, inclusive que sua ficha de registro consome diversos registros de atestados médicos e de abono acompanhante, o que mostra que a troca usual do distrito, onde deveria trabalhar, é um ato dificultador e que sobrecarrega a prestação de suas atividades diante de sua situação pessoal específica. Então, assim, nesse contexto, examinando essas questões, eu convirjo com a conclusão da iminente relatora de que está configurado o assédio moral e por decorrência devida é a reparação pretendida. Por unanimidade, a segunda turma entendeu que o desconto indevido dos dias de greve também confirma a alegação, já que havia negociação coletiva que proibia a medida. O colegiado decidiu condenar os Correios ao pagamento de R$ 20 mil de indenização por dano moral. Ainda cabe recurso. Anderson, Luana, é com vocês no estúdio. Tá certo, Bichelle. Muito obrigada pelas informações e até a próxima. Fique agora com outras notícias da semana na Justiça do Trabalho. O programa Trabalho Seguro, em parceria com a Escola Nacional de Formação e Aperfeiçoamento de Magistrados do Trabalho, a Enamate, realizou a palestra Democracia e Meio Ambiente do Trabalho. O evento faz parte da programação do Abril Verde, mês de conscientização sobre a importância da saúde e da segurança no trabalho. Também foi lançado o livro Normas Regulamentadoras Relativas à Segurança e Medicina do Trabalho, Percursos para a Efetividade do Trabalho Decente. Ainda durante o evento, foi lançado o Monitor Trabalho Decente. A solução de inteligência artificial reúne dados e informações sobre processos julgados na Justiça do Trabalho relativos a temas como trabalho infantil, assédio sexual e trabalho análogo à escravidão. A ferramenta foi criada em Atenção ao Objetivo de Desenvolvimento Sustentável nº 8 da Agenda 2030 da Organização das Nações Unidas, que trata da promoção do trabalho decente para todas as pessoas. A Corregedora-Geral da Justiça do Trabalho, ministra Dora Maria da Costa, realizou correição ordinária no Tribunal Regional do Trabalho da 17ª Região, no Espírito Santo. Durante cinco dias, a ministra se reuniu com integrantes do tribunal e participou de diversas audiências. A correição tem como objetivo examinar o desempenho dos órgãos administrativos e jurisdicionais, visando ao aprimoramento dos serviços prestados à população. No próximo bloco, vamos falar de prevenção de acidentes de trabalho. A gente volta em instantes. O mês de abril é marcado por iniciativas voltadas à prevenção de acidentes de trabalho. Todos os dias, vidas são perdidas e milhares de pessoas adoecem devido às condições de trabalho. Pois é, Luana, e os dados são alarmantes. Vamos dar uma olhada aqui no nosso telão. Só em 2022, o Brasil registrou quase 613 mil acidentes laborais e 2.500 mortes. Isso só entre pessoas com empregos formais, ou seja, com carteira assinada. Os dados são do Observatório de Segurança e Saúde no Trabalho, coordenado pelo Ministério Público do Trabalho, em parceria com a Organização Internacional do Trabalho. E sobre esse tema, Anderson, nossa equipe conversou com o ministro do TST, Alberto Balazeiro, que é coordenador nacional do Programa Trabalho Seguro. Ele destacou que a conscientização é a principal estratégia para reverter esse quadro. Vamos dar uma olhada. Combater acidentes de trabalho e doenças ocupacionais tem como primeiro norte a ideia de prevenção. Precisamos criar na nossa cultura do trabalho, envolvendo empregadores e empregados, uma cultura efetiva de prevenção, que envolva, essencialmente, equipamentos de proteção coletiva, reforçar a ideia de que não é só com o equipamento de proteção individual que nós solucionamos problemas relacionados a doenças ocupacionais, e sim com a cultura de prevenção a partir de programas de saúde ocupacional, acompanhamento diário da saúde do trabalhador, medidas preventivas constantes que possam, sim, combater doenças e assistências do trabalho. Por outro lado, é preciso também reconhecer o caráter reparatório e, muitas vezes, punitivo, no sentido de evitar a conduta das indenizações de decorrência sem trabalho e doenças ocupacionais. Existe uma responsabilidade civil, existe uma responsabilidade previdenciária e até penal em muitos casos. Nesse sentido, é que também por esse aspecto da responsabilização, ou seja, da efetiva punição, nós podemos combater essa chaga. E vale lembrar, Luana, que as doenças ocupacionais e os acidentes de trabalho impactam a previdência social. Aqui no nosso telão, a gente pode ver que quase 150 mil trabalhadores receberam benefício previdenciário por acidente de trabalho em 2022. Desse total, Anderson, 6.500 concessões de benefício se devem à aposentadoria por incapacidade permanente. Em conversa com a nossa equipe, o ministro Roberto Balazeiro chamou atenção também para os afastamentos por doenças mentais. Vamos ver. É inegável que o tema da saúde mental hoje está no centro de debate sobre saúde e trabalho. Os dados apontam inúmeros casos de afastamento, inúmeros casos de adoecimento e até afastamento definitivo do trabalho causado por doenças mentais. O tema ganhou uma gravidade maior, evidentemente, com a pandemia em que as pessoas sofreram as consequências da Covid-19 e também através do isolamento social. O Tribunal Superior do Trabalho tem feito, ao longo dos anos, o Programa Trabalho Seguro teve como meta a questão da saúde mental em diversas ações e em diversas articulações que foram realizadas, inclusive na capacitação e conscientização. No campo juridicional, o tribunal também tem saído muito à frente. recentemente reconheceu que a doença mental pode ser considerada, inclusive, estigmatizante para efeito de caracterização e discriminação no meio ambiente de trabalho. A entrevista completa com o ministro você confere no programa de rádio Trabalho e Justiça. E por falar nisso, Luana, nós vamos conversar com a editora do programa, Lia Mara Mendes. Oi, Lia, queremos spoilers das próximas edições. Oi, Anderson. Oi, Luana. 1º de maio é o Dia do Trabalho e nossa equipe está preparando conteúdos especiais que serão veiculados ao longo do mês. Reportagens, entrevistas e diversas outras produções relacionadas à história da Justiça do Trabalho e às mudanças na legislação trabalhista. Os direitos e deveres de empresas e empregados também serão temas abordados. O Trabalho e Justiça vai ao ar de segunda a sexta-feira, às 8 horas da manhã, na Rádio Justiça. Todas as edições do programa estão disponíveis no site do TST, e no Spotify. Para ouvir, é só acessar o QR Code que está aí na tela. Luana Anderson, volto com vocês aí no estúdio da TV. Tá certo, Lia Mara. Muito obrigado pelas informações e bom trabalho para você. Com essas informações, nós ficamos por aqui. Muito obrigada pela companhia e até a próxima semana. Tchau. 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 Tchau.